Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Onde tá na balançar, cantinho da cama, raio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo mar Lua de sereira, o meu sabato pisa no sabato dela Em cima da cabeira aquela minha bela tela Lado do meu belo aforço de caçador E tem caçando, minha morena me beijando por cabelha Lua malandrinha pela brechinha da espelha Fotografando o cenário de amor Lua de sereira, o meu sabato pisa no sabato dela Em cima da cadeira aquela minha bela tela Lado do meu belo aforço de caçador E tem caçador, minha morena me beijando por cabelha Lua malandrinha pela brechinha da espelha Fotografando o cenário de amor Nos braços de um amoreno quase morro um belo dia Ainda me leio no cenário de amor Lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestido amassado e bateu a soma Papo de cerveja e uma viola na parede E uma rede com ritana balançar Cantinho da cama, o raio a meio volume Queiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela tela Lado do meu belo aforço de caçador E tem caçador, minha morena me beijando por cabelha Lua malandrinha pela brechinha da espelha Fotografando o cenário de amor Lampião aceso, um guarda-roupa escancarado No meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela tela Lado do meu belo aforço de caçador E tem caçador, minha morena me beijando por cabelha Lado do meu belo aforço de caçador Não tem caçador, minha morena me beijando por cabelha E tem caçador, minha morena me beijando por cabelha Tá na cara, que não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Tá por fora, você não vai me convencer Tá embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sobre fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Se você ficar, vai me fazer sobre fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar E abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe do meu coração Não quer mais viver Na solidão Cansou de sofrer Cansou de sofrer Tá na cara, você não gosta mais de mim Tá por fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sobre fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Se você ficar, vai me fazer sobre fazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder E abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe do meu coração Não quer mais viver A solidão A solidão Cansou de sofrer Por você E ao mesmo tempo 타m, viver contigo sem poder Dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dar um beijo com muito carinho, bem gostosinho de se lambuzar Depois me aperta daquele jeitinho, bem safadinho pra ninguém notar É muito bom, vamos ficar juntinho, pra sempre assim nunca se separar Me dar um beijo, beija meu beijinho, quanto mais beijo eu mais quero beijar Me dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu oficinho, no meu pescocinho faz arrepiar Cuidado quando beija meu beijinho, porque eu posso nos descontrolar Eu te amo tanto, tanto meu beijinho, nasci somente só pra te amar É impossível eu viver sozinho, sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho, te beijar Dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Dar um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dar um beijo com muito carinho, bem gostosinho, se lambuzar Depois me aperta daquele jeitinho, bem gostosinho pra ninguém nosso É muito bom ficar lucinho, pra sempre assim nunca se separar Dá outro beijo, beija meu benzinho, quanto mais meia mais quero beijar Dá um beijo, tô noidinho, tô noidinho, te beijar Dá um beijo, tô noidinho, tô noidinho para te beijar Dá um beijo, tô noidinho, tô noidinho, te beijar Dá um beijo, tô noidinho, tô noidinho para te beijar Dá um beijo, tô noidinho, tô noidinho, te beijar Dá um beijo, tô noidinho, tô noidinho para te beijar Me dar um beijo no meu ouvidinho, no meu pescocinho faz arrepiar Coitado quando beija meu peitinho, porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto, tudo meu peitinho, nasci somente só pra te amar É impossível eu viver sozinho, sem ter você aqui pra me beijar Dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar Dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho pra te beijar É só alegria! Coração, para que se apaixonou, por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer com essa, para nunca mais amar Alguém que só que me vê sofrer, alguém que só que me vê chorar Dá um beijo, sai e desce, desce de se apaixonar Alguém que só quer me fazer sofrer, alguém que só quer me fazer chorar É tão ruim, quando alguém machuca a gente Agora fica doente, sem desde até pra conversar Dói demais! Mas quem ama sabe sempre, porque se vacilar também, na hora de deixar pra trás Nunca mais, eu vou provar que tenho carinho Nunca mais, eu vou poder te abraçar Me abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho, e se for mais fácil pra lhe perdoar Amor Amor! A vez só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Amor! Amor! A vez só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer prometa Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Eu preciso sair dessa Dessa que se apaixonar Alguém que só quer me fazer sofrer Alguém que só quer me fazer chorar É tão ruim, quando alguém machuca a gente Eu morro com muito bem Alguém que só quer me fazer sofrer Eu quero tudo sofrer E se for mais fácil pra lhe perdoar Amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você é diferente O amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você pode ser diferente Coração É tão ruim quando alguém machuca a gente Hora não fica doente sem jeito dessa conversa Dói demais Mas quem ama sabe se tem que O que é de doce lá também Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Me abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra lhe perdoar Amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você é diferente O amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você é diferente Coração Não sei se com você é diferente Eu vou poder me amar Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Primeiro você pede, não quer te amar Agora não é pré-vitral eu te esquecer Revolve e joga tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe o amor que existe em mim O tanto que eu gosto de você Mas não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder te ver Se eu fosse você, voltava atrás Pensaria um pouco, mas é tão normal De repente descobre o que me quer O que me aconteceu é tão banal Comente um erro sem querer Não vejo como atraístem Eu só sei que eu amo você E é somente teu meu coração Quando existe amor e os dois se querem Um erro é muito fácil confessar Pode ser o homem ou a mulher Certo que ficou pra gente perdoar Se você deixar, vou perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Que ela foi tudo que eu sempre quis Primeiro você bebe pra te amar Agora não bebe pra eu te esquecer Revolve e joga tudo pelo ar E diz que não pretende mais viver Você sabe o amor que existe em mim O tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder te ver Se eu fosse você Voltava lá e pensaria um pouco, mas é tão normal De repente descobre o que me quer O que me aconteceu é tão banal Comente um erro sem querer Não vejo como atraístem Eu só sei que eu amo você E é somente teu meu coração Quando existe amor e os dois se querem Um erro é muito fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar, vou perceber E ainda posso te fazer feliz Tenho o teu orgulho em dizer Que é uma coisa do que eu sempre quis É só alegria! Deixei as portas do meu coração Aberta esperando por você Não precisa bater Chegando, volto, entrar Inventi o lugar guardado pra você Deixei as portas do meu coração É só você querer Deixei as portas do meu coração Aberta esperando por você Não precisa bater Chegando, volto, entrar Inventi o lugar guardado pra você Deixei as portas do meu coração Deixei as portas do meu coração É só você querer Deixei as portas do meu coração É só você querer Querido, tranquilo Querido, tranquilo Ficar com você, amor Com você, amor Com você Deixei as portas do meu coração É só você querer É só você querer Querido, tranquilo Amor É só você querer Você que se foi a preferida Trazer Deixei as portas do meu coração Gosto tanto de você, querida Mas você não me dá atenção Querida, tranquilo Ficar com você, amor Com você, amor Com você Deixei as portas do meu coração É só você querer 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 Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Que a Versa Aí é o sítio, cantor Que a natureza Atira até o dia de criada Se a veste não Que a boinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta Da sua casa Se a veste não Toda caminhada Começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue seu comparto Inestoravelmente chega lá Se abre a girar Observe quem vai subir Tua madeira Seja princesa Ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai De que suar Pois a boa é namorada Eita, só gostou Segue o conhecê Se a veste não Amanha pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Que a lagada Teja até o dia que criada Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu combate Inestoravelmente chega lá Observe quem vai subir a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Daí mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Amém É isso aí, então me chama Música 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 Derrubo o eixo de estrelas do lateral Aí você não vou falar Não vai durar Não vai durar Eu vou fazer um bocadinho E na varada eu vou procurar Não pode a gente se encontrar de Goiásia E procurar virar o leite na escola Para uma ruma de menino alimentar Talvez se não que vai vir a derrubar o jeito Se trabalhar isso é pro meu defeito Derrubo o eixo de estrelas do lateral Poxa, desigualdade Música 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 Agora eu sinto uma saudade, agora quando a gente quer chorar Agora quase tá tudo que rindo, vem que dentro do piso Deixa o nosso amor tomar, aí vai ter amor pra mais Tentos anos, pelo menos vai não vou só ter uma casinha Uma varanda, vou só dar pro sol nascente Pra moda a gente se encontrar de manhãzinha E por furrar virar o leite lá em cima Para uma roupa de menino alimentar Talvez chileza que adeus há um jeito E trabalhar ainda foi o meu defeito Derrubo o leito de estrela no brato e dar Aí vai ter amor pra mais Tentos anos, pelo menos vai não vou fazer uma casinha Uma varanda, vou só dar pro sol nascente E por furrar virar o leite lá em cima Para uma roupa de menino alimentar Talvez chileza que adeus há um jeito E trabalhar ainda foi o meu defeito Derrubo o leito de estrela no brato e dar É assim mesmo Eu tô rendo nega ali agarradinho Só nunca cortando, meu Deus Parabéns, salve Liga! Liga! Mais uma semana que eu não te vejo, tô morrendo E desejo de se abraçar Ser feliz Ai amor, não diga que eu vou lutar De diferença de arte, pra quem ama de verdade O importante é ser feliz Quando eu tive que você me fez, eu soube que é daquele jeito Como sempre Sinto boa, tô batendo no peito A gente vai viver, meu amor É tudo que eu quis Eu fico doido e você é louca Você vai beijar na boca Se amar e ser feliz A gente vai viver, meu amor É tudo que eu quis Eu fico doido e você é louca Você vai beijar na boca Se amar e ser feliz Já faz uma semana que eu não te vejo, tô morrendo de desejo de se abraçar Pra saber onde você se esconde, vou pegar o telefone pra se encontrar Se eu virar dessa santidade, não vou morrer de saudade, vou querer te ver Dá para lá do meu carinho, me dizer baixinho, sou louco por você Dá para lá do meu carinho, me dizer baixinho, sou louco por você Ai amor, não diga que eu vou lutar Diferença de idade Pra quem ama de verdade, o importante é ser feliz Ai amor, não diga que eu vou lutar Diferença de idade Pra quem ama de verdade, o importante é ser feliz Quando eu te vi, você me fez e soube que é daquele jeito Logo sempre, o que mudou a roupa até dentro do peito A gente vai viver de amor É tudo que eu quis Eu fico doido e você é louca Você vai beijar na boca Se amar e ser feliz A gente vai viver de amor É tudo que eu quis Eu fico doido e você é louca Você vai beijar na boca Se amar e ser feliz É tudo que eu quis A minha casa tá sobrando espaço Guarda de mim um pedaço, recebei solo pra você A minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede Amor pra dar e beber A minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diversa Nesse pleito você bota a sonha de fora Nossa amor não demora, a boca acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse pleito você bota a sonha de fora Nossa amor não demora, a boca acontece Pode vir de malicuia, amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Com ninguém de novo Pode vir de malicuia, amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado É um prazer imenso É um prazer imenso Tá caderno com você Na minha casa que sobrou Nesse pleito você bota a sonha de fora Na minha casa que sobrou no rede Sobra todo na parede Amor pra dar e beber Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente se chora Se se diverte nesse pleito você bota a sonha de fora Nosso amor não demora, a boca acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente se chora Se se diverte nesse pleito você bota a sonha de fora Nossa amor não demora, a boca acontece Pode vir de malicuia, amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malicuia, amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malicuia, amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malicuia, amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado Não vai ser maltratado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo E não vai ser maltratado Não vai ser mal Não vai ser maltratado Por ninguém de novo É assim mesmo, corrói salgueiro, é acorchado que é assim desse jeito Isso é bom, só no chiado chão, daqui a pouco eu vou cantar um tandeirão aí, vem rocar pra vocês Vamos sala de reboco, que aqui é no chão batido, só do bom de dançar aqui É tão batidinho que nem poeira faz Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho Um quanto, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Todo o tempo, só dentro da minha boca, canta com meu vizinho numa sala de reboco Segura galera! É bom demais, só o que me vem É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero É o máximo só, o que eu já quero Eu vou contar uma história Quem é esse Jack? Quem é esse Jack? Quem é esse Jack? Quem é esse Jack? Você pensa que eu tomei leite? De quem é esse Jack? Quem é esse Jack?